Sejam cheios do Espírito Santo Cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto Chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí Cuida, pressão Cheio, cheio Cheio do Espírito Santo, irmão Cheio Cheio do Espírito Santo, irmão Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Cheio Sejam cheios do Espírito Santo Direto, a mão pra cima, chorando na presença do Espírito Santo Dançando, papai, mamãe, titia, irmão, irmã Todo mundo na presença do Espírito Santo Vem comigo Vou dizer quem sou eu Cheio de graça Cheio da bênção Cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto Chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Atitude Joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí Muita pressão Muita pressão Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Cheio 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 do Espírito Santo, irmão Cheio 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 Agora é quatro, agora é quatro irmão, quatro irmão Agora é direto, direto, pressão, vai Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Balançando na presença do Espírito Santo de Deus Cheio, cheio do Espírito Santo irmão Essa virada é o que mandei fazer Olha o tamanho da criança E aí, gostou do vídeo? Ficou legal? Então por favor, não se esquece de dar o seu like aqui embaixo E não se esquece de se inscrever no canal Por favor, assim que você se inscrever aqui embaixo Ativa o sininho Pra você, assim que eu enviar vídeos novos Você está recebendo aí imediatamente No seu smartphone, no seu celular Tá ok? Então, deixe o seu comentário Eu vou estar deixando aqui embaixo os meus contatos Qualquer dúvida, qualquer pedido Ou se você quer só conversar sobre música E sobre ministério Eu estarei à disposição Na medida do possível, tá bom? Então que Deus abençoe você E a sua vida Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho